É pra tocar no paredão A cor de beijo é bolsa de cana na boca Um monte de rapariga das anos Sem roupa, um monte de garrafa seca Pensar já tô distante Agora eu lembrei o que é que eu aprontei ontem Mantei foto pra ex e fiquei com mais de três Inventei de fumar uma cadeira De uma vez peguei a moldinha de jeito No instante ela falou se não sei que foi desmanteiro Imagina a pena E sabado, sabado, eu acordei foi doido Se ontem teve sentado então hoje vai ter de novo E sabado, sabado, eu acordei foi doido Se ontem teve sentado então hoje vai ter de novo E sabado, sabado, eu acordei foi doido Se ontem teve sentado então hoje vai ter de novo E sabado, sabado, eu acordei foi doido Se ontem teve sentado então hoje vai ter de novo Acordei bem do céu, gosto de cana na boca Carro, um monte de rapariga dançando Tudo sem roupa, um monte de garrafa seco Pensar já tô distante Agora eu lembrei o que é que eu aprontei ontem Mandei foto pra ex e fiquei com mais de três Inventei de fumar uma cadeira De uma vez peguei a moldinha de jeito No instante ela falou se não sei que foi desmanteiro Imagina a pena E sabado, sabado, eu acordei foi doido Se ontem teve sentado então hoje vai ter de novo E sabado, sabado, eu acordei foi doido Se ontem teve sentado então hoje vai ter de novo Mais um a nossa Ah, se tu vai dando traição, tamo junto, hein Fazer ou pra ser bom, precisa de cachaça Não para e não ligado, mulher que quando arraba Veja agora a porcentagem do tamanho de desmanteiro Se prepara, menino, que aqui é o mês inteiro Piseiro pra ser bom, precisa de cachaça Não para e não ligado, mulher que quando arraba Veja agora a porcentagem do tamanho de desmanteiro Se prepara, menino, que aqui é o mês inteiro Veja agora a porcentagem Se prepara, menino, que aqui é o mês inteiro 90% cana, 10% de cachaça Piseiro pra ser bom, precisa de cachaça Não para e não ligado, mulher que quando arraba Veja agora a porcentagem do tamanho de desmanteiro Não para nada, minha conta tá estranha Mas eu quero é dar sem medo Pra minha vida agora é cachaça o ano inteiro Pra bater, seu pai dão Vem E esse é nosso O meu grupo do WhatsApp Não tem quem aguente mais É mensagem pra todo lado Eu vou mostrar como se faz quando eu abrir o WhatsApp Pensa porra que me atreveu Coitado do menino, vem voltando da jumenta A jumenta tá amarrada Na baixa da égua A jumenta tá amarrada No fundo do inferno E a jumenta, ele é o diabo jumenta Jumenta Tá vivo, parceiro, Ed Cássio do Grau Tamo junto, hein J.B.S. J.B.S. Primordade Sete de touro, papai O meu grupo do WhatsApp Não tem quem aguente mais É mensagem pra todo lado Eu vou mostrar como se faz quando eu abrir o WhatsApp Eita porra que me atreveu Coitado do menino Perguntando da jumenta A jumenta tá amarrada Na baixa da égua A jumenta tá amarrada No fundo do inferno A jumenta, ele é o diabo jumenta O parceiro Kael de Jardimirim Tamo junto, hein Aquele abraço A jumenta, ele é o diabo jumenta Eu sei que nessa vida a gente se alfreu Amor, bateu na porta e já vai embora Eu sei que você se machucou Ele nunca te amou Chegou e foi embora Agora você tá aí Tá machucado Agora só se partiu em pedaço Eu só te peço que eu nunca desisto Que eu te dou a minha vida Me fique do meu lado Só tenta me amar Não vou te enganar Sei que no amor você não acredita Mas vou te escutar Pode me falar Só quero você pra toda minha vida Só tenta me amar Não vou te enganar Sei que no amor você não acredita Mas vou te escutar Pode me falar Eu só quero você pra toda minha vida Vem No nome de Jéssica Produções Olha o que quiser apaixonar Eu sei que nessa vida a gente sofre o amor Bate na porta e já vai embora Você, você se machucou, ele nunca te amou Chegou e foi embora Agora você tá aí, tá machucado O coração se partiu em pedaço Eu só te peço que nunca desiste Que eu te dou a minha vida, me fique do meu lado Só tenta me amar, não vou te enganar Sei que no amor você não acredita Mas vou te escutar, pode me falar Só quero você pra toda minha vida Só tenta me amar, não vou te enganar Sei que no amor você não acredita Mas vou te escutar, pode me falar Só quero você pra toda minha vida Vem falar de amor, vem Vem falar de amor, vem Vem com o Fernandinho assim ó Só me clarece, desce Por muito tempo eu esperei sua voz Já faz seis anos o coração se achou E a minha mente se enche em lembrar E foda de tudo é o que cê possa Um novo amor do lado, filhos a sua voz Dá um nome na cartão, imagina Que poderiam ser nós dois Só nós dois É duro de entender Talvez nessa jornada eu nunca mais irei te ver Vou buscar uma lágrima, desculpirei É que eu consegui, é que eu não consegui conter Desculpa eu dar beijar É que é demais pra mim, tô conseguindo Mas nem falar Quero que seja feliz Só não esqueça de mim Apesar de tudo o mal que eu te fiz Vem falar de amor, vem Vem com o parceiro Brêmio Alves O swing do B.A. Que canção maravilhosa é O parceiro João Vitor do Grau É o nome dele Por muito tempo esperei sua voz Já faz seis anos, coração só chorou E minha mente se enche em lembrar E o foda de tudo é o que cê possa Como um novo amor do lado, filhos a sua voz Dá uma na garganta, imagina Que poderiam ser nós dois Só nós dois É duro de entender Que talvez nessa jornada nunca mais irei te ver Os carrinhos a lágrima, desculpirei Eu consegui, é que eu não consegui conter Desculpa eu dar beijar É que é demais pra mim, tô conseguindo Mas nem falar Quero que seja feliz Só não esqueça de mim Apesar de tudo o mal que eu te fiz Vem Não tem as produções Olha o piseiro apaixonado Mais do Cielo Produções Aquele abraço Sou Inga Matos e Vem